Música Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular Vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular Vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar Porto Alegre tá um tanto, vai mudar ainda mais Um governo transparente, é assim que a gente faz Essa cidade já teve a coragem de mudar Um Porto Alegre mais alegre, pide o pino Uma cidade onde manda a vontade popular Pra mudança continuar Ao conto em prefeito, uma nova estrela brilhar E vai de Tarso pra estrela brilhar E vai de Tarso com a frente popular Aqui a gente participa de verdade Vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar E vai de Tarso pra estrela brilhar E vai de Tarso com a frente popular Aqui a gente participa de verdade Vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar Porto Alegre é como a gente Sempre em frente a superar Cada dia mais consciente Dá sua força popular Porto Alegre é a identidade Um exemplo de vontade Porque aqui não se promete Nosso sonho é realidade Porto Alegre com Raul É cada vez melhor Porto Alegre com Raul É cada vez mais Porto Alegre com Raul É cada vez melhor Porto Alegre com Raul É cada vez mais Quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas Nas filas, nas praças O amor não acaba A paixão nunca passa Eu quero Eliseu, eu quero Fogaça 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 De novo vou me assar Estou de doze em Porto Alegre Melhorou, vai melhorar Sou doze em Porto Alegre Todos nós, todos nós, todos nós vamos lá Porto Alegre, Porto Alegre Fortuna Fortuna Te amo Porto Alegre Em cada manhã Uma nova atitude É Marquesa Vem fazer com a gente Hoje e o amanhã É um novo tempo É Marquesa Marque a coragem Marque a seriedade Marque transparência Marquesa Marque segurança Marque educação Marque mais saúde Marqueza Te amo Porto Alegre Cada manhã Uma nova atitude É Marquesa Vem fazer com a gente Hoje e o amanhã É um novo tempo É Marquesa Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente É quem tá sempre junto da gente Tamo junto Porto Alegre Porto Alegre Melo toca pra frente Com Melo a gente pode contar Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente Com Melo a gente pode contar Melo tá preparado pro que vier Vai fazer ainda mais Porto Alegre não dá ré Com Melo a cidade avança Melo tem a nossa confiança Porto Alegre do jeito que eu quero Porto Alegre tá melhor com Melo Eu vou melhor, eu vou com Melo É com Melo que eu vou Eu vou com Melo E Betina Porto Alegre mudou Eu vou melhor, eu vou com Melo Vou de 15 pra avançar Tá melhor, eu tô com Melo Não dá mais pra parar Experiência pra fazer mais Tá preparado e é capaz A Porto Alegre que eu quero Tá melhor e é melhor com Melo Eu vou melhor, eu vou com Melo É com Melo que eu vou Eu vou com Melo E Betina Porto Alegre mudou Eu vou melhor, eu vou com Melo Vou de 15 pra avançar Tá melhor, eu tô com Melo Não dá mais pra parar Eu vou melhor, eu vou com Melo 15!